Fala, galera! Começando mais um Madrigamers! Hoje com mais um vídeo de preços estapafúrdios! Preços enfadonhos! Preços enormes, desobitantes! Que o pessoal viaja na maionese, velho! Ah, lá, lá! Então, se você curte esse tipo de vídeo aí, depois deixa nos comentários aí se você curtiu. Debata sobre os preços. Fala comigo aí, valeu! E não esqueça de se inscrever no canal, que ajuda bastante, beleza? Dá aquele joinha, like, né? Bate no sininho também pra receber notificações. E torne-se um membro! Quando eu chegar a 50 membros, vou sortear o GB Boy e mais um jogo do Pokémon, velho! Olha só! Por três pilinhas, o membro mínimo, vambora! Quando eu chegar a 50 membros, hein? Então vamos lá pro vídeo! Galera, que que isso? É, tá bom! Mil reais num cartucho Mario Bros. Duck Hunt. Agora eu posso usar a própria página do Mercado Livre, porque agora a gente não mostra mais o vendedor, né, velho? Você não sabe de quem tá comprando. Olha aí, galera! Mil reais num jogo Mario Bros. 1 e Duck Hunt. De Nintendinho, cara, tá de sacanagem, né, velho? Só pode tá de sacanagem. Agora, a maneira é um dos comentários lá embaixo, né? Tá cheirando cola? O cartucho vem com a embalagem ou capa? Ele é um cartucho normal dos antigos primeiro Nintendo original. Só o cartucho mesmo. Meu Deus do céu! Só o cartucho... Olha aí, galera! Só o cartucho mil reais, cara! Gente, olha isso! E a label traseira nem tá muito boa, hein, cara? Olha aí, cheio de bizarrice. Meu, tá de sacanagem, maluco! Olha aí! Mil pila nesse treco aqui! E o cara ainda bota como relíquia! Esse cartucho tem pra caramba pra vender por aí! O cara quis botar um relíquia como se fosse uma raridade, né? Pode ser relíquia pra ele, né, cara? De repente foi um ente querido que deu. Ele tem apreço pelo negócio. Mas isso aí não serve pros outros, né, cara? Mil reais? Tá louco, velho! Viajou total, coitado! Vamos pro próximo item! Gente, olhem isso! Controle mais caixa do Dreamcast. 395 reais, né? 400 pila! Ainda tem pra mim aqui, fica 21,90 de frete. Ou seja, vai pra 420 reais, mais ou menos, né? Olha aí, o controle. Cara, além do controle tá caro pra caramba, olha a caixa que ele se refere, maluco! O bagulho, sei lá o que tem ali dentro, cara. Parece aqueles líquidozinhos de barata. Olha lá, parece que teve casa de copinha ou de barata lá dentro. Bicho, tá de sacanagem, velho! Que isso, cara! Que isso, tá maluco! Muito caro! Um controle, cara, se você comprar controle de Dreamcast aí, é 150 reais. 130 fora do Mercado Livre. E 180, 200 no Mercado Livre. Quer ver? Olha aí, ó. 180 reais. Um controle que nem amarelo está, ó. Bonitão. 180 dinheiros. Olha aí, galera. Galera, 199 reais com frete de 37, né? Aí já dá 237 reais. Olha aí, galera. Achei outro aí, a 199 reais, aí o preço justo para o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre não tem como eles venderem o preço dos grupos, né? O Mercado Livre fica com comissão e tal. E, ó, frete 45. Dá 250 reais, mais ou menos, com frete. E o cara me vendendo a 400 prata lá, praticamente, aquele outro. Olha aí, galera. 199 reais, 20 reais de frete. Olha aí, 220. Chega um controle na minha casa. Olha aí, branquinho, bonitinho. Sem caixa de barata, né? Aquilo aí foi de mar, mas eu vou até botar de novo. Olha isso, galera. Ó, vou dar um zoom aqui. Olha isso, galera. Controle que foi moradia de barata por algum tempo. Ó, todo esculhambado. Eu tinha vergonha de vender uma caixa dessa. Isso aí pra mim não serve como coleção, não, caixa desse estado. Vou te dizer que eu prefiro uma caixa repro do que ter um negócio cheio de cocô de barato. Isso aí pra mim não tem valor. Depois vocês dizem o que vocês acham aí, né? Eu sei que vai vir, cara, um monte de gente. Tá botando o preço nas coisas dos outros, que absurdo. Fica um monte de gente falando, cara, eu sou consumidor, eu tenho direito, né? Achar caro ou barato. Tá achando barato? Tu vai e compra, velho. Simples assim. Isso aí eu não compro, não. Nesse valor eu não compro, não. Aí, 400 as pratas com caixa de barata. E esse aí, ele tava sendo vendido só a caixa a 150. O cara alterou um anúncio e tá vendendo agora a caixa. Essa caixa tava sendo vendida a 150 ela sozinha, cara. Tá de sacanagem, né? Tá maluco. Vamos ao próximo item. Olha isso, galera. O que vocês acham? Me digam aí. 1.700 reais. Não, olha o preço que o cara bota. 1.709. Pelo menos é frete grátis. Mas, cara, 1.700 reais. No Xbox Slim. Kinect dos controles. Não pago. Não pago. Não pago mesmo. Não pago mesmo. E o cara ainda botou aqui, ó. Um console Xbox 360 Slim monstruário. Ou seja, pode conter riscos. O cara não botou na foto como tá o estado da parada. Você tem que confiar em palavras. Aí depois chega o bagulho cheio de risco e ele vai dizer... Ah, não. Tá escrito ali que pode conter risco. Ele tem que botar a foto própria do negócio que tá vendendo. Pra você saber o que tá comprando, né, cara? Um Kinect que pode conter risco. Dois controles sem fio. Você não sabe que jogo vai chegar, né? Três jogos aleatórios. Ele não diz se tem caixa e tal. Leva mal não, maluco? R$1.700 de um pago no Xbox 360. Olha aí, galera. Você consegue comprar um Xbox One, controle, três jogos de mídia física, mais dois brindes. Será que brinde é? Vamos desconsiderar o brinde? Mas olha aí, galera. Você compra um Xbox One com controle e tudo mais por R$1.900, né? O outro, R$1.700, R$200 a mais, você compra um Xbox One, velho. O cara tá viajando. Ainda sem mostrar a foto real do produto, cara. Cara, a galera tá viajando legal na maionese, cara. Mas pra mim, o ápice de hoje foi isso aqui, cara. R$1.000 no Mario Bros. Duck Hunt, cara. Ó, no estado que tá é 80 pila, velho. Máximo estourante, R$120. R$120 no máximo. R$1.000, tá louco, velho. Não pago. Ah, mas não pago mesmo um troço desse. Vamos ver a data da pergunta? Ó, o cara, a última resposta dele foi dia 21 de sete de 2020, quase um ano atrás, né? Nove meses atrás, dez meses atrás. O cara respondeu isso aí. Ou seja, não vai vender nunca. Você quer saber se uma parada tá no preço correto? Você bota em dois meses, três meses no máximo, você vende, cara. Se você tá há meses, meses, anos já com o negócio, é que o preço tá incorreto, cara. O pessoal viaja, bicho, na maionese. E pode dizer o que vocês acham aí. Pra vocês verem, cara. Não sei se era um vídeo parte 2 ou parte 3, que esse é o parte 5. Eu falei que eu vendi os GameCube a R$350, outros R$400. Um cara me escreveu ali, dizendo que por esse preço, se eu tiver, ele compra todos os views. Eu falei que eu tinha 5 pra vender. Cadê? Já passou um mês e o cara não comprou. O cara falou que comprava todos que eu tivesse. Na época eu tava com 5. Cadê? Não me procurou até hoje. Tá aí, ó. É que eu falo, cara. Fica aí defendendo galera que vende caro. Caramba, foi ali. Não, eu te compro o... GameCube que tu tiver R$350, eu compro todos. Cara, já tem mais de um mês. Tô esperando até agora. E é por isso que esse mercado tá inflacionado. Porque ainda tem gente que defende esses preços absurdos, cara. Em vez da galera ser unida e falar, não vou comprar mais nada, velho. Se falou, eu não compro não. Então fica a galera alimentando, assim, um absurdo desse, cara. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de preços estaparfúdios. Estaparfúdios e preços enfadonhos. E vamos nessa. Inscreva aí no canal. Deixa aí seu comentário. E mete a boca no trombone aí. Eu quero ver todo mundo falando e comentando aí. Valeu raça. Beijo do gordo e até a próxima. Campeão! Tei, 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 tei. Se inscreva no canal.